As Nações Unidas foram criadas há 76 anos como um veículo de esperança para um mundo que emergia de um conflito catastrófico. Hoje, as mulheres e os homens que trabalham na ONU levam essa esperança aos quatro cantos do globo. A Covid-19, os conflitos, a fome, a pobreza e a emergência climática lembram-nos que o nosso mundo está longe de ser perfeito. Mas também deixam claro que o único caminho a seguir é o da solidariedade. Apenas unidos poderemos enfrentar grandes desafios e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao garantirmos que todas as pessoas, em todos os lugares, têm acesso às vacinas da Covid-19 o mais depressa possível, assegurando e defendendo os direitos e a dignidade de todas as pessoas, especialmente os mais pobres e desfavorecidos, das meninas e das mulheres, das crianças e dos jovens. Procurando terminar com os conflitos que assolam o nosso mundo, assumindo e cumprindo compromissos climáticos ousados que salvem o nosso planeta e construindo uma governação global que seja mais inclusiva, interligada e eficaz, tal como indica o relatório que divulguei recentemente a nossa Agenda Comum. Os valores que impulsionaram a Carta das Nações Unidas nos últimos 76 anos, paz, desenvolvimento, direitos humanos e oportunidades para todos, não têm prazo de validade. Neste Dia das Nações Unidas, vamos unir-nos através desses ideais e cumprir em plena promessa, o potencial e a esperança das Nações Unidas.